Olá, meus amores! Hoje eu venho mostrar pra vocês as minhas comprinhas da semana. Espero que gostem. Pra começar, eu vou começar com esse sapatinho, essa Anabella que eu comprei. Olha, tem essa cordinha aqui pra você fazer o ajuste. Aqui. É bom porque não cansa os pés, né? Pelo menos a outra que eu tenho. Essa aqui eu não sei ainda, que eu vou ainda experimentar, vou pegar, vou andar na cidade pra ver se ela realmente é boa. Porque eu comprei mais assim mesmo, pra ir pra cidade, pra fazer uns passeios mais... que eu precise realmente andar, algo. Então, vou testar. Não sei se ela é boa, mas eu achei ela uma gracinha. E eu tava precisando de um sapatinho desse preto. Ó, o Davi colocou a cabeça no outro. Ai, que lindo! Comprei essa blusinha. Também. Olha as costas dela, que linda! Mostrar. Tem uma renda. Como se fosse um corpete. E aqui embaixo, você amarra. Aqui, ó. Aqui você amarra. Eu achei ela super linda. É que assim, eu já tenho uma outra do mesmo modelo dessa. Mas eu usei tanto, tanto, tanto que eu acabei com a bichinha. Ai, eu voltei lá na loja. E, assim, eu falei pro meu amado. Ai, eu quero entrar aqui pra ver algumas coisinhas pra mim. Ai, mais com a cabeça nela. Pra ter uma extra dela. Ai, na hora que eu vi, eu falei pra ele. Ó, aquela blusinha que eu gosto. Eu vou comprar. Porque, além de tudo, ela foi pra metade do preço. Então, assim, foi um achado. Um achado pela segunda vez. Então, assim, amei, amei, amei. Gente, eu amo usar ela com calça jeans. Amo. Amo, amo. É discreta, mas ao mesmo tempo dá uma... Não preciso falar a palavra. Comprei também essa outra blusinha. Que eu já tenho uma outra do mesmo modelo, mas a da estampa é diferente. A estampa da outra é rosinha com creme. Aqui, com botões. Aqui. Ela não é longa como essa. Ela é 3 quartos. Eu achei ela tão linda, olha. Tem esse detalhe do bolso. Olha a estampa. Ela é um azul marinho. Essas blusinhas pro calor indeciso, ela é ótima. Porque você não vai passar, caso esfrie um pouco, você não vai passar frio. E você também não vai passar calor com ela. Porque o tecido é super gostoso. Aí, eu estava à procura de uma calça branca. E... Bati com o olho nessa e me apaixonei, me apaixonei. Olha os detalhes dela. Que linda. Olha. Skinny. Assim, eu achei ela linda, linda, linda. Mas eu não vou usar ela por enquanto, porque... Quero emagrecer mais uns 4 quilos. Aí, depois eu vou usar ela. Eu vou deixar ela como se fosse... Eu vou deixar ela como se fosse um prêmio pra mim. Eu vou... Quando emagrecer os 4 quilos, aí eu uso ela. Essa calça. Comprei também esse pompom, pra dar volume no cabelo. Quando a gente faz aqueles coques, aí você coloca ele aqui e depois enrola o coque. Que, inclusive, eu ia mostrar no outro vídeo, mas a outra que eu tinha era pequena. Que é a que eu uso. Pequena não, é média, né? Porque tem a pequenininha, tem a média e tem essa daqui que é grandona. Que é a extra. É assim. Aí... Acabou que eu comprei ela. E ontem à noite eu fui testar. Eu preciso ter mais ou menos uns 10 centímetros de cabelo a mais. Pra eu conseguir enrolar o meu cabelo todo nela. Porque você tem que enrolar o cabelo. Arrumar direitinho pra não parecer isso daqui. Mas fica lindo. Então, como eu vou ter que esperar crescer 10 centímetros? Coloca aí que eu vou ter que esperar mais uns 10 meses pra usar. Mas não tem problema. Vai ficar no meu guarda-roupa, bem guardadinha, esperando. É bom que eu não corto o cabelo. E eu comprei também essa pulseira. Que eu achei ela uma graça. Olha o detalhe dela. Essas peninhas aqui. Com imã. Pra usar. Mas, claro, pra usar sem as pandoras. Usar mais ela somente. Fica uma graça. Combina super, super. Com uma sainha jeans, uma blusinha branca, um colarzinho básico. E essa pulseira e uma rasteirinha. Fecha. Tudo de bom. Então, pra maquiagem, eu comprei... Deixa eu separar aqui. Eu comprei esse primer. Esse primer branco. Que ele deixa bem transparente. Ele fica bem transparente na pele. Eu testei lá na loja. Esse aqui é da Catrice. Prime and Fine. Agora, eu vou experimentar. Vou fazer a maquiagem na pele, realmente. Porque eu passei e foi na minha mão. Depois eu vou fazer a maquiagem. Aí eu mostro pra vocês. E vou contar também, né? Eu tenho o primer verde. Que ele ajuda a quebrar... O primer verde, ele ajuda a quebrar aquele vermelhidão que algumas bases, alguns pó compacto têm. Eu achei, assim, fantástico. Ele eu uso. Não uso, assim... Tá cheio. O verde tá cheio ainda. Mas até que eu tenho usado ele bastante. Então, eu comprei esse primer. Oh, Davi. Ele quer ver as maquiagens. Fica aqui. Comprei também essas duas sombras. Eu comprei uma... Deixa eu ver aqui. Essa daqui é a número 18 da Essence. Eu achei linda essa cor. Porque... Essa cor, elas parecem que são iguais. Mas essa daqui é mais escura. E essa é mais clarinha. É ótima como iluminadora. Eu amei, amei, amei. Vou tentar abrir pra mostrar pra vocês aqui. Tá fechado aqui com... Abrir. Olha a cor dela. Ela tem um brilho. Na câmera não tá dando pra ver. Essa daqui, ela é mais pra um nude. Nude com brilho. Essa daqui, ela é mais opaca. Um nude opaco. Mas eu achei, assim, extremamente lindo. Eu já tinha também usado dela na linha de Duo. Que vinham dois. Aí eu comprei. Mas eu acho que eu ainda vou continuar usando aquela outra. Ou não. Vou fazer um vídeo com essa daqui. Pra mostrar pra vocês. E comprei esse contorno labial. Também da Catrice. Essa cor tá linda. Cor tá magnífica. Deixa eu passar aqui pra mostrar direitinho pra vocês. Catrice. Tenho que testar. Comprei também... Esse contorno. Aqui. Também da Catrice. Ele é o número... 010. 010. Ele é o nude. Esses dois pincéis. Eu já tenho esse pincel. Por isso que eu comprei ele novamente. Eu acho ele ótimo. Aqui. Eu gosto de usar ele pra passar a sombra. Também. E esse daqui... Bem fininho. Eu gosto de usar nessa parte. Fazer aqui. Adoro. Mas esse... Desse eu já tenho dois desse. Desse aqui eu devo ter uns quatro. Esse deve ser o meu quinto. Mas porque eu acho ele realmente bom. Então pra eu não precisar usar o mesmo pincel. Aí eu posso variar um pouco mais de pincéis. Porque eu não gosto de usar o mesmo pincel. Quando eu vou fazer uma maquiagem mesmo. Eu gosto de usar vários pincéis. Por exemplo. O branco é um pincel. Pra... Pro preto o outro. Pra parte que eu vou usar mais um tom colorido. É um outro. Pro blush é um. Pra base é outro. Então assim. Eu deixo tudo separadinho. Tudo organizadinho. Quando eu vou fazer maquiagem. É... Muito importante pra mim. Porque senão. Eu tenho que ficar indo no banheiro toda hora. Lavar os pincéis pra reutilizá-los. Aqui. Comprei esse aqui também. Esse aqui. Eu já tava de olho nesse danadinho. Já fazia um tempo já. Ó. Ele vem aqui. Nessa embalagem. Aí você faz isso. E eu gosto de pincéis. Que são um pouco mais firmes. Eu não gosto de pincel muito mole. Gosto de pincel um pouco mais firme. Porque aí dá mais estabilidade nas mãos. Olha. Aqui. Esse daqui é um pincel multiuso. Mas eu devo usar ele pra... Passar o pó. Somente pra passar o pó. E eu comprei também essa paleta da Moir. As paletinhas da Moir são ótimas. Eu usava uma outra. Que é a embalagem era preta. E eu assim... Eu praticamente acabei com ela. Usei mesmo. Mas aí uma amiga veio em casa. Eu acabei passando pra ela. Tinha uma cor lá que ela gostava muito. Então acabei passando inteira pra ela. Aí... Eu achei essa paleta interessante. Porque ela veio com preto. Que eu uso muito preto. Veio com preto. Veio com esses três, ó. Três combinações de marrom. Não sei como é que tá... Aí na câmera pra vocês. Com as combinações. E veio esse dourado também. Que é ótimo. O dourado. Essa cor que tá super na moda. Que inclusive é a cor do meu sofá. Tudo que eu uso agora tem essa cor. Que eu não sei dizer se é um creme. Se é um nude. Se é misturado com cinza. É uma cor assim... Diferente. Mas que eu tô super amando. Aqui. Aí comprei. Que eu achei muito interessante. Porque eu tenho um pouco de problema com pó compacto. Eu compro pó compacto. Aí eu uso. Eu fico. Ah, não gostei desse pó compacto. Aí eu vou comprar outro. Aí eu... Ah, eu não gostei desse pó compacto. E eu experimento nas lojas. Eu olho. Porque antes... Antes de eu me tornar professora de dança. Eu já fui maquiadora também. Então, assim... Eu tinha muita coisa de maquiagem. Muita coisa mesmo. Experimentava de tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo da MAC. Da Yves Saint Laurent. Lancome. E... Da L'Oreal também. Mas eu tava procurando algo aqui. Algo que selasse. Que desse uma selada. E... Eu acabei achando um. Que aqui tá falando que ele sela. Que ele ajuda a selar. Ajuda como se fosse pra dar uma fechada nos poros. Quando você passar. Ficar uma coisa mais lisa. Então, vou acreditar. E vou experimentar. E vou fazer uma... Um vídeo pra vocês. Olha. É L'Oreal True Match. Super Blendable Powder. Ok. Testar, né? Esse que eu comprei... Ele é... Golden Suns. Golden Suns. Número 5. Da Golden Suns. E... Da mesma linha. Eu acabei comprando... Esse blush. Da L'Oreal também. Que ele é mais... Ele é um rosado opaco. Gostei muito dele. Porque eu tenho mais... Com brilhos. Bastante com brilhos. Eu tava procurando realmente um opaco... Que eu achasse que combinasse com a minha pele. E eu achei que esse combina... Experimentei na loja. Eu achei que ele combina bastante. Mas eu vou... Tá fechado. Quando eu abrir ele, eu vou fazer. E vou mostrar pra vocês também... Como é que ele ficou. Como é que ele vai ficar. Esse daqui é... L'Oreal Paris. Le Blush. Ele é 163. 163. É o número dele. E esse daqui... Eu já usei esses três dias. Eu sou apaixonada por Body Splash. Assim, o Body Splash meu acaba. Eu já compro outro. Não consigo ficar sem. Não consigo. E um dos... Um dos... Que eu mais amo da Victoria's Secret. É o Coconut Passion. Coconut com Vanilla. Coco com Vanilla. Eu acho assim... Tudo de bom. Fica bem docinho. O cheirinho foi agradável. E ele é duradouro. Ele fica na pele. E assim... Como eu tomo três banhos por dia. Porque eu dou aula. Eu acordo de manhã e tomo banho. Aí durante a tarde eu tomo outro. E antes de dormir eu tomo outro. Então eu uso bastante. Em três dias eu uso bastante mesmo. Aqui. Vou até passar aqui. Victoria's Secret. Mas depois do banho eu faço assim, gente. Sério. Eu faço desse jeito. E eu andando na loja... Eu deixei uma promoção muito bacana. Eu acho que eu comprei a base líquida... Por causa de um presente. Na compra dela vinha essa bolsa que eu achei linda. Eu sei que eu não vou usá-la. Mas vai servir para decoração dos fundos do lugar onde eu vou fazer as maquiagens. E aí eu vou fazer as maquiagens. E aí eu vou fazer as maquiagens. Então eu achei perfeito. Vai ficar ótimo na prateleira. Olha que gracinha. Max Fator. Ah, eu achei uma gracinha. Uma gracinha mesmo. Eu comprei a base por causa disso. Olha aqui a bolsinha. Super charmosa. Mas eu acho que eu não vou usá-la. Eu vou deixá-la atrás mesmo, na prateleira. Para dar uma decoração assim que eu achei. Pensei. Na hora que eu vi, eu falei... Nossa, que lindo para decoração. Olha aqui. Tem esse bolsinho aqui dentro. Com zíper. Max Factory caprichou mesmo. O que é isso aqui? Depois eu vou ler. Deve ser alguma coisa, modo de usar, modo de lavar. Mas eu não vou lavar. Vai ficar lá para decoração. Não vou usar, então não vou lavar. Então está aqui. Então, por causa dela, eu comprei essa Max Fator Face Finite. Eu espero que seja boa, porque eu comprei por causa da bolsinha. Então, espero que seja boa. E aqui diz que é três em um. Ela é primer. Concerlier. And foundation in one. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai ajudar a selar. Selar que o primer, ele tem a função de... Como se ele pega a oleosidade, ele pega a pele, ele faz isso. Para depois, então, você começar a usar os produtos. Para ter uma durabilidade maior. É a mesma coisa quando você vai fazer uma unha. Tem o primer da unha. O que é o primer? O primer, você passa ele antes de colocar a unha de gel. Porque ele ajuda a segurar. Ele retira todos os resíduos. E ele também elimina com a oleosidade naquele momento, naquelas horas que você vai ficar. Então, assim, eu fiquei super curiosa. E o fito solar 20. Ótimo. Porque agora com o verão, vai ser ótimo, perfeito. E ele ajuda a selar também. E dá uma aparência de natural. E a cor que eu comprei também é a cor natural 50. Max Factory. Olha aqui. Do jeitinho que eu gosto, assim. Que você já coloca no pincel. Ou coloca aqui na mão, né? Então, eu achei bacana. Achei super interessante. Agora eu vou ter que testar. E... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, foi isso mesmo. É, e a outra blusinha que eu comprei. E a outra base. E a paleta. Mas esse eu já usei, já abri. Então, eu queria mostrar pra vocês mesmo as coisas que estão fechadas. Que estão lacradas. Então, essas foram as minhas comprinhas da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um curtir pra mim no vídeo. Se inscreva no meu canal. E deixe seu comentário aqui. Falando o que você achou. Ou falando o que você acha interessante também. Uma curiosidade que você tenha. E... Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!